E no Rio Grande do Sul os eletricitários estão mobilizados na defesa da CE, a Companhia de Energia Elétrica do Estado, uma das principais estatais brasileiras na mira dos empresários. Apesar de algumas vitórias dos trabalhadores, ainda há o risco da empresa ser privatizada em breve. Veja na reportagem de Guilherme Oliveira. Em 1943, surgia a Comissão Estadual de Energia Elétrica, empresa pública criada com a missão de expandir a infraestrutura energética do Rio Grande do Sul. A usina hidrelétrica de Bugres foi uma das primeiras a entrar em operação no Estado, no ano de 1952. Localizada na Serra Gaúcha, ela foi criada com o objetivo de gerar energia para o Parque Industrial da Região Metropolitana de Porto Alegre. Me entusiasmei muito porque vi que era uma coisa de um grande projeto para mim, meu futuro, e que aí eu estava desenvolvendo na produção dessa usina hidrelétrica de Bugres, energia que estava sendo consumida para o progresso de todo o povo que já estava em atividade e estava desenvolvendo o Estado. Em 1961, a Comissão de Energia estava sob concessão da multinacional Bond & Share, que se negava a realizar novos investimentos. O então governador Leonel Brizola expropriou a filial norte-americana pelo preço simbólico de um cruzeiro. Assim nasceu a CE. Para nós, é uma alegria muito grande podermos trabalhar e preservar este patrimônio tão importante e tão significativo para o nosso povo. Na década de 90, dois terços da empresa foram privatizados pelo governo Brito, do PMDB. Esse dinheiro da venda da CE sumiu, esse dinheiro não entrou para a segurança, não entrou para a saúde e muito menos para a educação. Passados 20 anos, José Ivo Sartori, líder do governo Brito na Assembleia Legislativa Gaúcha, tentou retomar, agora como governador, a privatização da empresa, mas acabou derrotado. Mesmo Sartori tendo a maioria na Assembleia Legislativa, muitos deputados da base de governo sabiam e nos diziam, inclusive, nos seus gabinetes. Nós apoiamos o governo, nós temos que votar, mas nós soubemos a falta que a CE faz em determinados municípios. Porém, a vitória parcial corre o risco de virar derrota depois das eleições deste ano. Três candidatos ao governo gaúcho já declararam a intenção de privatizar a CE. Esses candidatos têm que ser derrotados.